Natal chegou pra você dia 25, falta pouco! Olha aqui no supermercado do Japão, temos as melhores promoções pra você comprar seu panetone, seus produtos natalinos e chegou a novidade, cesta de Natal Marcos e Beluti já está aqui no meio da loja, todo mundo perguntando aqui sobre a cesta de Natal Marcos e Beluti, pessoal, olha, muito bacana lembrando que nessa cesta aqui vem muitos produtos cesta de Natal Marcos e Beluti pra você olha, esta cesta contém um CD da dupla Marcos e Beluti uma caixa de som Bluetooth com LED além de diversos produtos natalinos o melhor presente, com certeza, esta cesta é show! Compre aqui no supermercado do Japão, chegou aqui uma boa quantidade daqui a pouquinho iremos colocar aqui o valor pra você adquirir, beleza? Natal com mais economia, temos vários panetones na promoção temos a marca Village, olha, com avelã, esse aqui chocolate com avelã temos doce de leite, temos vários sabores de panetones variedades, a loja toda e ali tem panetones da Balduco e Chocotone R$ 7,99 Panetone Japão pra você que está chegando agora, boa tarde, vem pro Japão neste final de semana, muitas promoções olha só, panetone e balduco, R$ 13,90 ou Chocotone pra você levar pra casa vai ter sorteio de R$ 300,00 pra quem comprar aqui no supermercado do Japão aproveite a novidade abraço pra Jéssica Jéssica, gostou da cesta? Marcos e Beluti aqui no Japão tem muitas promoções, muitas oportunidades frutas deliciosas e quem compra aqui no sacolão do Japão pode ganhar R$ 300,00 isso mesmo, R$ 300,00 em vale compras vem pro Japão de Barueri, faça suas compras comprando a cada R$ 30,00 você pode ganhar R$ 300,00 deixa eu mostrar aqui o nosso sacolão olha, alface por R$ 99,00 promoção especial R$ 99,00 temos aqui alface preço promocional venha comprar, você também aproveita a nossa oferta alface R$ 99,00 a unidade temos também várias promoções toda loja com preços especiais não fique de fora das nossas oportunidades beleza? lembrando que temos pra finalizar aqui a nossa transmissão ao vivo quero mostrar mais uma vez além dos panetones e chocotones da Balduco que estamos oferecendo com preço promocional R$ 13,90 chegou chegou sexta de Natal Marcos e Beluti olha só nesta sexta de Natal você encontra uma caixa de som com Bluetooth e LED uma caixa de som top hein gente também o CD Marcos e Beluti aqui você encontra novidades preços super baixo além de variedades de panetones e chocotones a Chester está com uma grande novidade colocamos aqui na loja um espaço dedicado somente para os produtos da Chester Perdigão com a seguinte frase compre Chester Perdigão e ajude a doar Chester para 250 mil famílias comer junto tem sabor de Chester Perdigão aqui no Japão apoiamos essa causa compre Chester 250 mil famílias serão beneficiadas acesse e saiba mais o site é perdigão.com.br compre Chester Perdigão e ajude a doar Chester para 250 mil famílias o Japão com certeza já colocou aqui o espaço dedicado para esta campanha e você pode fazer parte dela compre o Chester compre Chester Perdigão mostrando mais ofertas aqui na loja Panetone Panko 10,90 muitas promoções hoje é o dia de anunciar porque está chegando o sorteio do carro e da moto pessoal é isso aí o Japão Supermercado irá sortear atenção, atenção Panetone que está saindo mais é esse aqui por R$ 7,99 iremos sortear uma moto Honda dia 25 do mês que vem essa moto Honda será sorteada é uma Start 160 motor 160 iremos sortear dia 25 de janeiro compre a cada 50 e boa sorte olha aí a moto que bonita que moto linda Honda Start 160 cilindradas você pode ganhar aqui do Japão além da moto temos também um lindo carro uma EcoSport linda, linda, linda com IPVA tudo pago no seu nome então faça as compras no Japão boa sorte para você está chegando o grande dia do sorteio dia 25 de janeiro não fique de fora da promoção especial sorte grande do Japão desculpa o o o Obrigado.